E aí, Rafa, o que temos aí? Tem alguns comentários interessantes aqui. O Marcelo Tarifa aqui. A pior coisa que um cervejeiro pode fazer é ficar fechado em dois ou três estilos. Aí depois de anos vai descobrir vários estilos que ele gosta, ou perdendo tempo nesses que ele não parava de fazer. Isso cabe certinho no que o Bruno acabou de falar. É, exatamente. Inclusive, na Insumos do Vale, eu já descobri isso há muitos anos, que o pessoal faz isso. Eu faço o que eu posso para tentar quebrar isso um pouquinho. O que eu criei de método para ajudar o pessoal a tentar não ficar focado em uma coisa só? Todo ano eu mudo a receita. Porque eu percebi, primeiro, eu era avesso a receita. Eu era chato. Eu ainda sou, mas eu vou aos poucos melhorando. Eu comecei a loja e eu não queria ter um livro de receita. Eu queria que todo mundo fosse capaz de criar a sua própria receita, porque eu queria que todo mundo enxergasse, desenhasse a receita com a mesma paixão que eu tinha. E eu vi que não era assim. E não tinha que ser assim. Cada um tem o seu gosto. Então eu recebi que eu ia criar o meu primeiro livro de receita. Era em Word, todo escrito e tal. Foi um sucesso, foi muito legal, cara. Mas tinham três, quatro receitas que mais saíam. Devia ser Cringale, Ipapa e Ed. Provavelmente, né? Virou o ano. O pessoal continuava. Qual? Viu lá, cara, buscando insumos novos, túpulos novos, maltes novos, tudo novo. E o pessoal, a mesma. A mesma. Tive um estralo. O cara gosta da Red Ale. Ele vai comprar a minha Red Ale. Ele confiou na minha receita de Red Ale. Ele confiou em mim. Todo ano eu vou mudar os insumos. Porque assim vai chegar num ponto que ele vai perceber. Nossa, ano passado eu fiz com esse malte. Esse ano tá com outro malte. Daqui a pouco tá com outro malte. Olha, e elas tinham essa e essa e essa diferença. Deixa eu provar uma diferente que leva essas coisas aqui. E tem funcionado, cara. Tem funcionado. Inclusive, o canal Mosturando surgiu disso, né, André? Eu lembro até hoje quando você chegou em mim e falou. Já que você é fotógrafo, aí você sabe mexer com foto e vídeo. Vamos fazer um canal junto no YouTube. Mas o que a gente não faz no canal de cerveja? Porque a galera lá da minha loja, eu tenho mais de 50 variedades de insumos lá. E a galera só compra os mesmos três, né? Foi aí que teve a ideia da gente começar a mostrar pra galera os insumos, né? Por isso que a gente começou falando só de insumos. Pra tentar mostrar pra galera tudo que tem disponível pra eles usarem, né? Pra fazer as suas cervejas. Já melhorou muito, muito. Ainda não tá livre, ainda não tá 100%. Quer dizer, melhorou de 5 pra 10%. Mas já melhorou. Ainda se eu fosse fazer uma base de lúpulos que saem, por exemplo, lá. Sei lá, de cada 10 quilos de lúpulos que vendem, metade ainda é cascade, cara. Mas já melhorou muito. Antigamente o pessoal nem olhava pros outros lúpulos. Nem olhava, cara. Chegava lá assim, quero um cascade. Hoje o pessoal ainda entra lá, deixa eu ver o que você tem de diferente. Ó, põe um cascade aí, cara. Mas me dá, deixa eu ver esse TNT aqui. Deixa eu tentar esse daqui também. A galera, eles acham... Muitas vezes não é que eles não querem coisa diferente. É como eles têm pouca referência, eles acham que o melhor é o cascade. O resto é até lá. Pode ser assim. Muita gente vai ser assim. O resto é genérico. Porque ele só experimentou o cascade, ele sabe que o cascade é bom. E ele falou, ah, não. O cascade é o melhor então. Porque na cabeça dele, ele não sabe tanto a variedade que existe. Acho que isso vale até pra estilo de cerveja. Porque eu tava pensando nisso hoje mais cedo. E teve uma época, eu peguei birra de vice durante um tempo. De cerveja de trigo em geral. Todos nós, cara, aqui, eu acho, viu? Nossa. Porque assim, todo mundo só tinha... Parecia que só tinha... Eu trabalhei em pub. Então, parecia que eu servia a galera. A gente tinha um monte de estilo foda lá. E um monte de estilo tanto diferente quanto estilos bem conhecidos. Que eram muito bons. E a galera só pedia IPA e vice. E assim, a galera da IPA ainda era menos gente. Porque, né? Uma cerveja mais grande. Mais agressiva. A galera do vice, não. Todo mundo que... Todos os cervejeiros de boteco que só tomam esse call a vida inteira. A primeira vez que tomam uma cerveja de trigo. Ou eles odeiam. Ou eles gostam porque é uma cerveja de trigo. Então, uma cerveja mais... Não. Não tem nada de errado nisso. Né? Totalmente natural. E vice é uma delícia. Tá ligado? Só que assim, o cara, ele fica travado. Ele só quer saber. Porque o que você fala? Ah, toma essa cerveja aqui. O cara vai. Olha com aquela cara, assim, de desconfiança. Né? Pra primeira cerveja. Você viu? Porque o negócio é turbo. O negócio é colorido e é turbo. Então, ele já olha e fala. Que porra é essa? O negócio vai me dar caganeira. Primeira cerveja. Aí ele vai. Ele sente o cheiro. Tô sozinho. E toma. Toma de novo. Meio com a cara desconfiada. O cara vai sumindo. Ele fala. Pô, boa. Boa. Boa essa cerveja. Não sei o que lá. É do que? É do que? É do que a cerveja? A cerveja é essa. Daí, ah, é de trigo. Aí ele esquece tudo. A coisa mais fácil dele memorizar é a parte do trigo. Porque é isso que tem de diferença. Nenhuma cerveja que ele tomou na vida estava escrito que tinha trigo. Aí ele associa. Trigo. Trigo. É trigo. Vai. Vai. É trigo. Vai. É trigo. Em alemão. É trigo. É trigo. É trigo. O cara fica nessa porra de trigo. É da vida. Aí ele chegava. Chegava a galera lá. Meu pai. Foi assim. Todos os amigos dele que começaram a fazer cerveja artesanal, por influência de vocês mesmo, eles só sabiam de trigo. Porque eles tinham provado de trigo. O trigo era fácil de tomar. Era gostoso. Era frescante. Não sei o que. Então trigo, trigo, trigo. Aí chegava os caras com trigo. Trigo. Não era nem a marca da cerveja. Era só trigo. Chegava assim com o negócio. Botava assim no lado do cara e falava. Trigo. Aí chegava. Aí beleza. Eu saía de casa. E ela trabalhava. Chegava uma. Três, quatro pessoas. Sentava na mesa. Todos felizes. Tava com o clima de pé. E chegava assim. A gente tem a, sei lá, a gente tem uma blonde, a gente tem uma Ipa, a gente tem stout. Cara, tem de trigo? Tem. Tem a Vaz. A gente tá com a Vaz aqui, que ela é tal dela. Mas é trigo, né? Ficava, né? Tipo, a parte do meu trabalho era explicar um pouco do perfil da cerveja. Porque às vezes o cara gosta de caramelo, não sei o que. Que era essa daqui e tal. Chegava lá. Era só trigo. O cara, eu começava a explicar a Vaz pro cara. O cara falava. Vai trigo, né? Aí você falava, é, vai trigo. Vai aquilo, né? O cara te olhava com uma cara de peixe morto. Sim. Mas e o trigo? Não sei se ligado, eu ficava puto. Aí eu... E o negócio de trigo era só trigo. Aí uma meia dúvida pediu uma Ipa. Então eu peguei birra. Porque tinha um milhão de cerveja foda lá e não podia servir. Porque os caras só queriam saber de trigo. Então eu fiquei um tempão. Eu peguei birra. Até hoje. Eu olho no supermercado, eu olho pras mesmas duas, três marcas de trigo. Eu olho assim meio de canto de olho, sabe? Então é complicado. E a minha relação com o Vaz, a minha do Rafa com o Vaz, é uma relação de amor e ódio por causa da Ilimbir mesmo. Eu me lembro que o meu primeiro contato com um brejo diferente foi com o Rafa. A gente foi no armazém, né, Rafa? O nome daquele bar lá, né? Sim. A gente pediu o Edgar, né? Isso. Quer tomar um negócio diferente? Vamos pedir uma cerveja de trigo. Uma coisa de trigo. Mano, eu olhei aquele negócio e falei, cara, vinte pau. Vinte pau uma cerveja. Na época a Skol tava, sei lá, três, quatro, cinco pontos a garrafa ali. Vinte pau, mano. Aí veio aquele garçom, aquele copo gigante. Aí serve, gira a garrafa. Achei que gostou, mano. Foi legal. Foi bacana a experiência. Mas daí a gente resolveu um dia fazer uma dessa. Casa. Caseira. Sei lá. A gente tinha seis meses de cervejeiro. Não manjava nada ainda. Se pá, não lembro. Mas se pá, não tinha nem decímetro na época ainda. Aquela porra daquela vice. Lembra, Rafael, que a gente fez lá no consultório da Deise? Que a gente fez ela e uma Golda ao mesmo tempo? Sim. Fermentava ambiente ainda? Eu acho que essa merda não atenuou o que tinha que atenuar, cara. A gente engarrafou. As garrafas viraram tumbas, mano. Na casa do Rafael. Na minha casa. Na casa do Ariel. É só treta com essa vice. Aí a gente pegou raiva dela, cara. Fora que tava ruim também, né? Verdade. Na época, a gente acordava de madrugada, cara, explodindo, cara. Era muito engraçado. Os meus pais acordavam tudo assim. Caralho, que lhe tá acontecendo? É tiro, é tiro. Eu já imaginando, né?